Música 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 Pera ai po, meu ovo ta brabo Vem, vem, vem O cara é grande, o cara é grande galera Música Caraca, mojangoniscadona Música Ah, essa é grande é? Vem Fala um ar pra você vir Mano, desmontei meu ovo O cara veio a mojang na bala Olha lá, olha lá Zumbi do Minecraft Olha lá galera, pera, pera Enfim, se liga Dá uma dosada ai na boca Vem E agora? Eu estou sentindo uma treta Vem, 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 vem Eita nossa, olha lá, olha lá, espancando o outro ali Acabei de caixa, vem Oxum, eu to vindo com uma coxa de frango na mão Que isso aqui? Ajuda ai mano Chupe espada Vem grandão Você não é o zumbizão do Minecraft? Vem, vem Ó, 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 ó Cabei a cara e não cai Como é que pode? Olha mano, ta só o osso, o osso quadrado Vai até aqui então What? Que? Pra tu deixar de ser safado O cara não cai, ai, ai, que, que Olha lá, nossa, menina coxada de frango Olha a vida, ó Vai morrer Opa, 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 pera ai Segura o taco ai Fua Foi dois Fala na boca Ó Mojang, cheira a espada Ixa, ó, que oswe e brabo Olha essa caixa dura, não cai Não acertou nenhum porque ele não caiu Vai me matar Tira o pau ai Olha isso, olha isso Três tiros na caixa na cara e não caiu Foi 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 Triple roda no zumbi Ajuda ai maluco Caramba Ajuda ai pô Ah tá brabo é? Cheira a bengala NOOOOOOSS Isso ai é louco ai ai O maluco virou milho, olha Agora eu to brabo Chegou a doze ai Nossa la 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 Vamos ajudar o que chama Ubisoft Ai galera falta 9 Olha esse cara Meu deus O maluco não tem nem mais carne e ta andando Ah é? Yeah Palhaço Olha isso Mexeu comigo a espada fura Bora Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Mojang da cozinha Olha aí Olha tá fumando ainda Tabaco bem massa pra gente Eu to no mundo do meu ovo Vai pra lá E eu encarar? Nossa Casteira mojang O ovo Eita galera Isso aqui Isso aqui Mano Cadê Peguei uma pá Cava 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 na pá Vem Olha o zumbi pirata Como? Eita Nossa Nossa Meu deus do céu Espada pra nós Surpreise Meu ovo Vamo lá galera Olha lá galera Uuuu Queee Aaaaa Sumiu Toma Cortei as pernas Toma 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 Olha lá Tipenco ó Ó Oi 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 Sai mano Você é louco hein galera Cortei Já que a quadrada chutei ainda Vai Vai Olha lá em baixo ó Os cara querendo me traçar na paulada Olha lá ó Vem Furei zumbi cafetão Nossa Opa Die 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 Ô louco mano Nossa Olha lá Olha o zumbi de black power Que do... Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Olha aí Ae Nossa Mas Bem vim Agora eu passo Peguei um escudo galera Vem Sai daí Meu braço velho Vem É um Dois Três Vai Nossa Olha lá ó Black power voou Capotou Cai em cima do outro Pica nele Come Ah Não Agora eu passo Peraí Peraí Corro de frango Fuma 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 uma espada aí Cadê ele também Ah me bateu Nossa me bateu Ah não Toma rapaz Toma Bora! Aí, galera, eu peguei uma espadona de pirata. Vem! Falei mais um. Vem! Morre! Cortei as pernas, caiu. Não! Nossa, cara, me deu uma... Nada, o cara tá caindo na mão. Pega a espada, pega a espada, você tem... Pega lá, ó! Tô parando de dançar aí. Que? Oi, ó! Ai, caramba, ai, caramba! Aparece? Basada. Nossa, olha! Acabei de ferro, mano! Bora! Não, esse cara tá me batendo, vou morrer! Please, não! Aí, galera, falta nove, nove! Que? Que? Não! Vem, vem! Cheguei rushando, mano! Vai, 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 vai! Ai! Ah, esmaga esse coquadrado! Oi! Nossa, peguei vários aqui! Aí, galera! Mano, o cara morreu rebolando, hein? Não, sai! Nossa, cortei a caixa! Aê, mano! Falta um, mano! Cadê? Calma aí, rapaz! Aí, galera, já era! Galera, aqui é a Aeros 51. Galera, tá em peso aqui, mano! Pra invadir Aeros 51! Oi, até um peladão tá aqui, ó! Que merda, hein? Aqui, Aeros 51 aqui, ó! Ai, vou passar, vou passar, porra! Vou invadir, vou ver o que tem lá dentro, lá! Quero ver os Ali, quero ver os Zufo! Os OVNI, quero ver tudo! Eu também! Vem, galera, vem, galera! Vamos entrar, vamos entrar, vamos lá! A galera se reuniu pelo Facebook, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Nossa! Pisa, pisa, mata o guarda, mata o guarda! Que, que... Nossa, minha vida! Acho que para já! Peguei o escudo! Peguei uma arma! Bora! Calma, louca, abre aí! Galera, isso aqui, isso aqui, isso aqui! Mano! Vai roda a fã que eles chamam os guarda! Bora invadir, bora invadir, bora invadir! Bora invadir! Mano, o que tá acontecendo ali? Qual quebrado? Olha isso! Eita! Tá querendo mó frame, velho! Tá 20 frames isso aqui! Tá pedando a placa de vídeo, cara! Muita coisa quadrada aqui, muita, muita bagunça! Sério? Ó, os caras tá se matando, que isso? Para de brigar! Ah, não, tem um guarda aqui, tem um guarda aqui, ó! Entrei! Sai! O guarda aí, ó! Caiu também, pega a arma dele, vambora! Que que tem aqui? Que, oxe, o quê? Tem banda aqui de rock dentro aqui! Oxi! Quero ver o filme, quero ver banda! Ah, tem cozinha! Nossa! Que que tem aqui? E aqui? Cadê o Zalian, cadê o Zalian? Nunca nem vi! Mano! Todo mundo morreu! Botão, botão, botão! Apertei o botão! E agora? Aí, aí! Bora! Meu Deus do céu! Nosso senhor! Ó, os caras mataram o gelo, ó o grandão! Ó o grandão, o grandão! Ó o grandão, ó o grandão! Pega ele! Vai dar na jaca! Toma! Botão, apertei! Bora, galera! Que? Tem coisa ali, hein? Os caras estavam no experimento ali, ó! Eita, mano! Que isso? Ó a Salamon, tem que preso aqui no... No... Na hora que tem um... Como? É! Ó lá, galera! Abriu o portão, abriu o portão, mano! Bora, bora! Invade, invade, invade! Abriu o portão, moleque! Vai dar merda isso! Opa! Peguei uma arma aqui, ó! Hum... Já segurança é? Toma! Sai! Socorro! Não, mata, mata, mata! Socorro, mano! Sai! Sai todo mundo aí que eu vou passando! Sai, sai, sai! Vai pra lá! Ó os parceiros aqui! Um preso e um pelado! Ó lá! Vamos descer, vem! Bora, invade! Vai, 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 vai! Bora, 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 bora! Opa! Sai daí! Vem! É, só me choque, otário! Cura ele! Achei o botão! Abriu aqui! Aí, galera! Passei! Que merda, hein! Bom, galera! Eu vou nessa aí! Trouxe aqui um pintão dos Red aí, ó! Mano, muito louco essa porrada! Joguei aqui muito louco! Briguei com os bonecos do... 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 Do...